Um levantamento do órgão das Nações Unidas para o comércio e desenvolvimento mostrou que o nível de investimentos no Brasil caiu pela metade em 2020. O Brasil teve a maior queda entre os países da América Latina e a terceira do mundo. A incerteza sobre o futuro provocada pela pandemia do novo coronavírus afastou os investimentos estrangeiros no mundo todo. E no Brasil não foi diferente. Segundo a Organização das Nações Unidas, o país registrou fuga de 18 bilhões de dólares de janeiro a junho, uma queda de 48% em relação ao mesmo período de 2019. Foi o terceiro pior tombo, atrás apenas da Itália e dos Estados Unidos. Também foi a pior queda registrada entre os países da América Latina, onde a perda foi de 25% em média. Os investimentos diretos estrangeiros são aqueles feitos a longo prazo para aumentar a capacidade de produção das empresas. O cenário externo, somado às questões políticas internas, como a paralisação das reformas administrativa, tributária e previdenciária, o baixo crescimento econômico, a queda da taxa de juros no país e até as queimadas e o desmatamento, fizeram os investidores estrangeiros agirem com cautela em relação ao Brasil. É importante a gente escutar o que o dinheiro fala, o dinheiro lá de fora. A gente está falando de profissionais, investidores que estão olhando para retorno de longo prazo, que estão olhando para a qualidade da regulação dos países. E o Brasil, infelizmente, caminhou no sentido de aumento da informalidade nessa área ambiental, de destruir regras, de não seguir regras. Ainda segundo dados da ONU, o investimento estrangeiro direto no mundo caiu no primeiro semestre, uma perda de quase 400 bilhões de dólares. No ano, a redução deve ser um pouco menor. Essa perda para o Brasil, assim como para o mundo de maneira geral, deve continuar por mais algum tempo. E no ano, a redução deve ser um pouco menor.